O pão, esse alimento tão básico e universal, tem uma história tão rica e diversificada quanto suas próprias variedades. Desde os primórdios da civilização, quando as primeiras comunidades agrícolas começaram a moldar o mundo ao nosso redor, até os dias de hoje onde a tecnologia influencia até mesmo o processo de fazer pão em nossas cozinhas, sua jornada é fascinante. Vamos embarcar nessa história que atravessa os séculos, explorando não apenas o papel do pão na mesa, mas também sua influência na economia, cultura e até mesmo na saúde pública. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde cada migalha conta uma história. Hoje, no Historiando por Aqui. O cultivo de culturas básicas como trigo, milho e arroz desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das sociedades humanas antigas. Essa prática começou em regiões como o Crescente Fértil no Oriente Médio, levando ao estabelecimento de cidades e a transição de um estilo de vida nômade para estruturas sociais mais complexas. Padrões semelhantes ocorreram em outras partes do mundo, como nas Américas e na Ásia. Nos tempos antigos, o pão desempenhou um papel crucial nas sociedades humanas, com evidências datando dos caçadores-coletores natufianos, que faziam pão plano há mais de 14 mil anos. O cultivo do trigo no Crescente Fértil solidificou ainda mais a associação do pão com a agricultura. Com a fabricação de pão evidente em locais neolíticos na Turquia e na Europa, por volta de 9.100 anos atrás. O antigo Egito também exibiu extensas evidências de fabricação de pão por volta de 6.000 a 5.000 anos atrás. Vários métodos de fermentação foram empregados, incluindo estadas de fermento e fermentação a partir de cerveja ou mosto de uva. O pão tinha importância econômica, sendo usado como forma de moeda para trabalhadores de subsistência no antigo Egito. Diferentes culturas tinham tradições distintas de fabricação de pão, como os maias nas Américas, que utilizavam milho extensivamente. Mesmo dentro das sociedades antigas, havia uma ampla variedade de tipos de pão, com variações em ingredientes e métodos de preparo. A centralidade do pão na dieta era refletida em seu nome, que muitas vezes denotava a principal parte de uma refeição, com outros itens considerados como acompanhamentos. Durante a Idade Média na Europa, o pão servia tanto como alimento básico como parte do serviço de mesa. Trenchers, pedaços de pão duro com aproximadamente 6 por 4 polegadas de tamanho, eram comumente usados como pratos absorventes. Em tempos de escassez, os trenchers frequentemente eram consumidos com ou após as refeições, enquanto em tempos de fartura poderiam ser dados aos pobres ou alimentados aos animais. Trenchers de madeira gradualmente substituíram os de pão a partir do século XV. A regulação dos preços, peso e qualidade do pão e da cerveja no Reino Unido começou com a size of bread and ale, no século XIII, seguida por estatutos adicionais, como o julgamento de pylori e o estatuto dos padeiros ingleses. As assizes foram gradualmente abandonadas em todo o Reino Unido até o século XIX. Durante o século XIX, o preço do pão no Reino Unido foi afetado pelas leis do milho, que inflacionavam os preços. A liga anti-leis do milho exigia pão mais barato, o que levou à revogação das leis do milho em 1846 e à redução e abolição subsequentes dos impostos sobre cereais até 1869. No entanto, durante esse período, o pão vendido na Inglaterra e nos Estados Unidos era frequentemente adulterado com substâncias prejudiciais como giz, serragem e alume. Frederick Akin e Sylvester Graham foram alguns dos primeiros a levantar preocupações sobre a adulteração de alimentos. A intervenção governamental, como os atos de adulteração de alimentos de 1860 e 1899 no Reino Unido, ajudaram a reprimir essas práticas. Apesar desses esforços, os Estados Unidos enfrentaram desafios na regulamentação da fabricação de pão devido a políticas estaduais divergentes. Além disso, em meados do século XIX, o Reino Unido importava uma parte significativa de seu trigo de pão dos Estados Unidos. No início do século XX, a fabricação de pão passou por industrialização com o desenvolvimento de máquinas para fatiar e embalar o pão. No entanto, este período também viu o reconhecimento de que processos de moagem que removiam o farelo e o germe de trigo da farinha reduziam seu valor nutricional. Em resposta, o governo dos Estados Unidos exigiu a fortificação de alimentos à base de farinha branca com nutrientes perdidos durante a moagem, a partir de 1941. O Reino Unido viu uma mudança significativa na produção de pão com o desenvolvimento do processo de pão Charlie Wood em 1961, que priorizava velocidade e eficiência em detrimento do sabor e nutrição. Tradicionalmente, o pão branco estava associado aos ricos, enquanto o pão integral era consumido pelos pobres, mas as percepções sociais mudaram no final do século XX, favorecendo o pão integral por seu valor nutricional. Aditivos químicos se tornaram comuns na produção comercial de pão para acelerar o processo de cozimento, levando ao surgimento de pães rápidos. No entanto, houve um ressurgimento na demanda por pão de fermentação natural na década de 1980, levando à regulamentação dos padrões de pão de fermentação natural em 1993. Além disso, máquinas domésticas de fazer pão se tornaram populares desde 1986, permitindo a automação do processo de fabricação de pão em domicílio. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, sem inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui. Vejo vocês na próxima vez.